Helena Ranaldi, nome artístico de Helena Ranaldi Nogueira. Ela nasceu em 24 de maio de 1966 em São Paulo. É uma atriz e diretora brasileira, que iniciou sua carreira como modelo em 1983. Em 1989, aos 23 anos, desistiu da carreira de modelo, mudou-se de São Paulo para o Rio de Janeiro, para seguir carreira nas artes cênicas. Ela ficou conhecida por seus papéis em novelas da Rede Globo como Laços de Família, Presença de Anitta, Mulheres Apaixonadas. Ela também atuou em séries, minisséries e filmes como As Canalhas, Carcereiros, O Doutrinador. Aos 57 anos e com quatro décadas de carreira, na sua filmografia consta 30 trabalhos na televisão, 4 filmes no cinema, 3 vídeos-clipe, 14 peças de teatro, 1 prêmio e 3 indicações.